Oi, pessoal, tudo bem? Opa, olha só, que beleza! É dele que eu vou falar hoje, George Harrison e um álbum muito legal. Então, vamos lá. Pessoal, só ajeitar a câmera aqui. Pessoal, nesse ano, 2023, George Harrison completaria 80 anos de idade. 2023 também é o ano do 50º aniversário do lançamento do álbum Living in the Material World, um disco muito importante, esse aqui. E nós vamos falar um pouquinho desse álbum, um pouquinho a respeito do George Harrison hoje, mas depois da nossa querida vinheta, roda! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, George Harrison já cantava sobre Deus, sobre fé, espiritualidade, desde a época áurea dos Beatles. Um dos maiores sucessos da carreira solo do George, My Sweet Lord, era uma súplica direta, sincera a Deus. Uma música lindíssima, simples de letra, mas que dizia muito. No álbum All Things Must Pass, em Beware of Darkness, Awaiting on You All, Art of Dying e Hear Me Lord, George dá vazão à espiritualidade, à religiosidade dele. Mas nem por isso o álbum fica sobrecarregado com esse tema. Isso porque George Harrison soube dar um equilíbrio, tá? A sequência, as composições no álbum, ele soube equilibrar muito bem o número de canções, canções essas, algumas escritas ainda na época dos Beatles. O que é que ele faz? Após All Things Must Pass, o George lança então o concerto para Bangladesh. E depois disso, ele fica um ano fora da exposição pública. Para quem tiver curiosidade, eu já fiz um vídeo sobre o All Things Must Pass, sobre o Concert for Bangladesh, tem uns detalhezinhos legais lá, se vocês quiserem dar uma olhada. Voltando no tempo, 1972. Numa entrevista, no início de 1972, ele diz que não se importaria se as pessoas nunca mais tivessem notícias dele. Ele, nessa mesma entrevista, ele diz que ele só queria tocar, trabalhar em novas ideias musicais, compor em paz. Mas, era bem óbvio para qualquer pessoa que conhecesse ou tivesse trabalhado com o George nessa época, ele na verdade estava bem estressado. E por quê? Bom, o sucesso artístico e comercial do álbum All Things Must Pass foi imenso. Obviamente, havia uma pressão muito grande, inclusive dele próprio, para que o álbum seguinte fosse muito melhor. O álbum seguinte teria que ser melhor. Você é um artista, você faz uma coisa, você faz um Sgt. Peppers. As pessoas querem mais e mais. E se você não faz um negócio legal, todo mundo te critica. Além disso, depois do Concert for Bangladesh, ele foi considerado um herói. Também nessa época, a George e a Patty estavam tendo muitos problemas de relacionamento. George Harrison também estava passando por mais um processo judicial, isso por plágio, na música My Sweet Lord, tudo ao mesmo tempo. Foi bem complicado. E, enfim, tudo isso afetou bastante a atmosfera da composição e das sessões de gravação desse álbum. Porque ser uma celebridade, ser um herói, ser um sucesso mundial, ser querido por muita gente, essas coisas não traziam paz interior para ele. Essas coisas todas também não respondiam as dúvidas que ele tinha sobre a existência dele aqui na Terra. Isso da mesma maneira como o John Lennon tinha se sentido quando ele escreveu Help há oito anos atrás dessa data. Quando o George Harrison compõe esse álbum, a religião estava à frente dele, como um guia, e ao centro da vida dele. Na visão muito inteligente do George, o mundo material, esse mundo que ele se refere aqui nesse álbum, não era a visão que algumas pessoas tinham e que tem até hoje que... Você fala em material, então tá, está tudo ligado a dinheiro, ganho, riqueza, ganância, poder... Não! O mundo material que ele se refere aqui nesse álbum era no sentido do físico, o outro lado do mundo espiritual, a vida sujeita às leis da matéria e da física. O fato de você morar num corpo de carne e osso, basicamente isso. O que é que George Harrison faz? Ele não fica só no blá, blá, blá. Ele deixa os royalties das canções desse álbum também, isso a partir do concerto para Bangladesh. Ele deixa os royalties das canções para o fundo de caridade que ele tinha criado no concerto para o Bangladesh. Esse fundo existe até hoje. Só duas canções desse álbum aqui não cedem os royalties para a caridade. Essas músicas são Sue Me, Sue You Blues e Try Some, Buy Some. O resto do dinheiro vai para a caridade, a família administra isso até hoje, tá, a família dele, e é legal que isso seja dito, pouca gente sabe disso. No estúdio, George, apesar de tanta coisa, ele consegue relaxar um pouco e ele cria uma atmosfera legal. Ele acende incenso, ele reduz a luminosidade um pouquinho do ambiente, às vezes ele se senta em posição de meditação com a sua guitarra, e ele toca com calma, devagar, numa boa, para que os músicos que o ajudaram possam pegar o sentido, a alma daquilo que ele queria transmitir. Esses músicos, mais tarde eles contaram isso, tiveram a liberdade de fazer o que quisessem, dentro de certos limites, é claro, né? Mas eles podiam dar sugestões, eles podiam mudar alguma coisinha, eles podiam criar, o George foi tremendamente democrático. Trabalham junto com ele nesse álbum, Nick Hopkins e o Gary Wright nos teclados, Klaus Wuhlmann no baixo e Jim Keltner na bateria. Novamente, pessoal, nessa época, Phil Spector estava a cargo da produção. Mas, George Harrison teve que fazer quase que tudo sozinho. O Phil, nessa época, estava com problemas de alcoolismo, estava bebendo muito, às vezes ele caía, se machucava, muitas vezes ele não aparecia no estúdio, o George tinha que sair correndo atrás dele, quando ele aparecia, ele produzia muito pouco, isso foi um inferno para o George. Mas, George consegue lidar bem com isso, na medida do possível, né? E as sessões de gravação vão de outubro de 1972 até março de 1973. O pessoal do Bad Finger, na verdade, dois músicos do Bad Finger, o Pete Ham e o Tom Evans, participam nas sessões do dia 4 e 11 de outubro. Mas, eles não aparecem na mixagem final. Os takes com eles não foram utilizados. George toca guitarra acústica e guitarra elétrica também em todo o álbum. Ao contrário do que umas pessoas dizem, Eric Clapton não participa em nada nesse álbum aqui. Eu vou falar um pouquinho mais desse álbum, mostrar algumas edições, tá? Vou falar da capa, contra a capa e Gatefold, que é muito legal. Vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da capa. Eu vou abrir com uma primeira edição brasileira, tá? Mas, vamos focar um pouquinho, porque tem muitos detalhes, muitos legais aqui. Bom, como todo mundo já sabe, George Herson foi fundo no hinduísmo. Além disso, ele fez meditação transcendental, ele fez estudos de parapsicologia, etc. Essa capa é bem interessante. Vamos lá, o trabalho de arte gráfica. Ele foi, a pedido do George Harrison, com as ideias do George, ele foi criado pela empresa Wilkes & Brown, que era uma empresa do Tom Wilkes, que já tinha feito as capas do All Things Must Pass e do Concert for Bangladesh. Isso que vocês veem na capa, pessoal, é uma fotografia Kirlian, da mão do George Harrison. Então, capa, uma foto da mão, acho que esquerda, e mão direita, e na contracapa, a outra mão dele. O que é isso, pessoal? A fotografia Kirlian já era estudada no século XVIII, só que, oficialmente, ela foi inventada em 1939. Resumindo bem, uma folha de filme fotográfico especial é colocada sobre uma placa metálica, também apropriada, coloca-se o que vai ser fotografado por cima. Um oscilador de alta frequência faz a corrente passar pela placa metálica. Revela-se, então, o filme, e o resultado, de acordo com muitos pesquisadores, mostra a aura daquilo que foi fotografado. Pode ser um animal, um ser vivo, qualquer uma planta, até alguns objetos. Essas fotos foram feitas no Departamento de Parapsicologia da Universidade da Califórnia. Então, na capa, é isso mesmo, a mão direita do George, com um medalhão sagrado hindu. E na contracapa, a mão esquerda e três moedas americanas, vou mostrar pra vocês. Então, mão direita do George, tá? A aura, um medalhão sagrado hindu. Contra a capa, a outra mão dele, tá? E três moedas, vocês veem que a energia é diferente. Aqui foram usados dois quarters e um silver dollar. A diferença da aura dessas imagens representavam a força da fé e do materialismo que o George cantava neste álbum. E dá pra ver aqui, claramente, a diferença é quando o George segura o medalhão e quando ele segura as três moedas. Então, voltando um pouco, tá? Dá pra ver. Gatefold. Então, vamos lá. Gatefold é super legal. Bom, pessoal, a primeira edição brasileira tinha que vir. Eu não consigo afirmar se todas vieram com esse folheto. Acredito que sim, as primeiríssimas edições. Propagandas aí dos produtos da EMI. Olha aqui, olha. Pink Floyd, Rick Wakeman, que eu também gosto muito. Paul McCartney, Ron Funk, tá? Então, a primeira edição vinha com um encartezinho assim, propaganda de alguns produtos, lançamentos da EMI ou The On nesse ano. Então, vamos lá. Gatefold, muito bonito. Essa é uma edição brasileira, laminada por dentro e por fora. Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ok. Super legal. Tem muita simbologia aqui. Tem uma foto dos músicos fazendo uma paródia da Santa Ceia do quadro do Da Vinci. Aqui, o George quis mostrar os aspectos brutos, vamos dizer assim, e materiais da vida. Essa foto foi tirada por Ken Marcus, que era o fotógrafo das estrelas de Hollywood. Era um fotógrafo baralá. A simbologia aqui é bem interessante. Então, vamos lá. Tem uma enfermeira aqui, que ela está afastada da mesa, à esquerda, com um carrinho de bebê que está vazio. O que é que o George quis dizer aqui? A incapacidade da Patty Harrison, a esposa dele na época, de engravidar. Aqui ele tem também uma cadeira de rodas. Depois eu vou aproximar, uma cadeira de rodas vazia, a morte, nosso fim, a finitude da vida aqui na Terra. Ou, algumas pessoas dizem que talvez seja uma memória, a mãe falecida do George Harrison. O George está em pé aqui, vestindo como um padre, só que ele tem um revólver de seis tiros no couro. Depois, aproximando, eu acho que vocês vão ver. Isso aqui foi um tiro, um estrondo no materialismo. E também o George queria mostrar aqui a violência da igreja romana. Um padre, outra coisa que ele quis mostrar. Um padre com uma mesa farta de comida e bebida, enquanto muita gente passava fome. Isso aqui é um tapa na cara. O padre, inclusive, segura uma taça de bebida. Da esquerda pra direita, vocês têm Ringo Starr, Jim Horne, Klaus Wuhlmann, Nick Hopkins, o Jim Keltner e o Gary Wright. Na verdade, não é o Gary Wright. Na verdade, é a foto do advogado, Abe Summer, com o rosto do Gary Wright, que foi colocado depois. Não sei dizer se isso teve alguma simbologia, ou se simplesmente o advogado depois pediu pra que a foto dele fosse retirada. A casa dessa foto é do Abe Summer, desse advogado. Essa casa ficava na Califórnia. À direita do Gatefold. A inscrição. Todas as glórias... Opa! Todas as glórias para Sri Krishna. E tem uma brincadeira na contracapa. Depois eu vou aproximar um pouquinho. Tem um trocadilho aqui com as palavras. Esse trocadilho não faz sentido nenhum em português, mas em inglês é muito engraçado. O George, ele dá uma sacaneada aqui e ele pede pra que mandem um elefante selado, pelado, pra um fictício fã clube do Jim Keltner. Pô, ele sacaneou, cara. Numa boa. As asinhas... Tá? Eu vou aproximar. Tá aqui. Opa! Ah, não tá aqui. Pera lá. Pera lá. O brasileiro não tem que eu falar no besteira. Pera aí. Vou pegar um outro aqui. Vou pular um pouquinho. Aqui. Isso aqui tem. Aqui. Tá? Jim Keltner. Fã clube. Tá? As asinhas aqui também era uma brincadeira que ele fez ao recém-criado fã clube do Wings, do Paul McCartney. É bem bacana. Agora eu vou aproximar, tá? Fora isso, os álbuns são muito semelhantes. Então, tá aqui a foto do Gatefold. Enfermeira. Cadeira de rodas. Alguns símbolos do materialismo. Mesa farta. O revólver de seis tiros. Muita comida e bebida. Tá? Todas as glórias para Shri Krishna. O símbolo do Om. Bonito. Amarelo e vermelho. Tá? E o tracklist. Então, essa daqui é uma primeira edição brasileira. Muito bonita. Laminada. Super legal. Boa qualidade. Como eu falei pra vocês. Vinha com esse encarte. O disco. O envelope que no Brasil não saiu vazado. Não tinha o código. Nada mais. Esse disco também, na maior parte das edições, ele saiu com um encarte. Muito legal. Esse encarte aqui. Ele tem uma pintura. Que é do... Eu não sei como é que se pronuncia certo. Mas acho que é Shri Krishna. E também Arjuna. Que era o lendário arqueiro e guerreiro. Eles estão numa carruagem puxada por um cavalo de sete cabeças. Tá? Muito bonito. Músicas, pessoal. As músicas são belíssimas. O que que eu vou falar aqui? A maior parte das músicas. Ela foi gravada em Friar Park. Não foram gravadas nos estúdios da Apple. O álbum não menciona isso. George Harrison não quis mexer com isso. Mas a maior parte das músicas foram gravadas em Friar Park. São belíssimas. Give Me Love é, na minha opinião, uma das músicas mais bonitas da carreira solo do George. Don't Let Me Wait Too Long também é outra faixa super, lindíssima, espetacular. Subjugada aí, musicaço. Então, aqui, livreto. Ele é igual nas outras edições. Então, você tem aqui, olha, que legal. Tem as letras. Tá? Bem bacana. E o símbolo do OM. Ele dá o crédito aqui do Krishna. Ah, tá aqui. E a Juna. Paintings. Muito legal. O que é que eu tenho aqui também pra mostrar pra vocês? Vou pegar meu guia aqui. Eu tenho uma primeira edição inglesa também. Como característica das edições inglesas. O laminado, que é muito bonito. A nitidez das fotos. Parece que estão iluminadas. Isso é muito legal. Por dentro é igual. A desvantagem, o probleminha desse laminado. Mas isso vai começar a acontecer aí. Ou talvez não aconteça. Demora, ele dura muito. Mas às vezes, ele encolhe. Na grande maioria das vezes, ele encolhe um pouco. Como vocês podem ver na borda, olha. Olha o laminado como encolheu. Mas ele se mantém bonito. Bacana. Um álbum de tremenda qualidade. Durável. Igualzinho ao lançamento brasileiro. Ou o lançamento brasileiro é igualzinho a esse. O mesmo encarte. Coloquei umas etiquetinhas aí, para eu não me perder. Porque senão eu não sei de qual disco, qual é qual. Igualzinho. Disco. Lado 1. Lado 2. Envelope vazado. Ficava um pouquinho mais caro. Por isso, no Brasil, isso é o simples. E também com o corte aqui, para facilitar você puxar o disco. Tá? Sem inscrição nenhuma. Sem nada. Papel de boa qualidade. Grosso. O que eu tenho aqui? Uma edição americana promo. Como eu já tinha mencionado em vídeos anteriores, em algumas regiões dos Estados Unidos, para eles marcarem que o disco era promo, eles batiam um punção aqui. Um punção vazador. Atravessava tudo. Menos o disco, obviamente. Então tá aqui. Uma primeira edição americana, promo. Como vocês podem ver, essa edição aqui era uma amostra. E foi batido um punção aqui, para que isso não fosse vendido. Vazava o disco de fora a fora. Uma edição bonita, muito bem feita, pesada, tá? Uma amostra, sem valor comercial. Não ajeitaram o encarte na hora de bater, então aqui o furo, eu digo que ele estava assim. Idêntica. Tremenda qualidade. Igualzinho. Então essas edições promo aí, são curiosas, é legal, dependendo do seu foco. Se você coleciona, que tipo de colecionador você é, você vai gostar de ter as edições promo. Muitas são diferentes. Muitas são diferentes. Disco. E o envelope. O envelope americano, olha, bateu pro punção também. O envelope americano, ele não tinha o corte, mas ele era um pouquinho defasado aqui, olha. Ele não era bem simétrico. Não vinha com esse protetor interno, eu que coloco. Agora uma primeira edição americana, normal. A título de curiosidade, porque esse álbum não teve grandes variações. Então tá aí. Mas como eu acho interessante, então eu peguei ele lá pra mostrar pra vocês. Igualzinho, igualzinha. Mesma qualidade, mesmo peso, mesma textura. Não era laminado, mas tem um brilho muito bom. Foto bem nítida. E o encarte dele, igualzinho, e o disco. Vocês podem ver que é da mesma edição, só que não é promo. E o envelope, tudo idêntico. Muito bem. Ok, agora uma edição super legal. Essa edição aqui é uma reedição importante. Por que ela é importante? É um álbum duplo. Tem as músicas Miss Odell, que era executiva, que chegou na Inglaterra muito jovem, com 100 dólares no bolso. Arrumou emprego na Apple. Tem um livro a respeito dela. Era Chris Odell. Então o George fez uma música pra ela. Aqui nesse álbum tem Miss Odell e tem Deep Blue. Um álbum duplo. Tem outtakes. Tem um folheto legal. Acho que com 26 páginas. Esse aqui está lacrado, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Está lacrado. Espero que fique assim pelos próximos 597 anos. Mas, olha que 10. Remasterizado. Folheto de 16 páginas. Muito legal. Tem o código. Porlofone, Apple, Yami. Continuou com as inscrições, bem fiel ao lançamento original. O trocadilho que eu falei pra vocês. As asinhas, etc. Mas, dá pra gente ter uma ideia do conteúdo dele. Aqui. Nessa caixinha. Vou ter que segurar ela assim. Senão vai ficar muito distante. Muito bacana. Tá? Linda. Um acabamento texturizado. Super. Essa caixinha. Olha que coisa bonitinha. Tremendo acabamento por dentro. Olha. Com uma impressão do medalhão. Vem. Bom. Tem um CD. Tem um DVD. Olha que coisa linda. E... Tem um livretinho. Então, tá aqui o DVD. CD. Muito legal. E um livretinho bem interessante. Semelhante ao que saiu. Tá? Na versão em vinil. São all takes das fotos. Olha só. O George Harris. Muito bacana. Tem uma riqueza aqui de cores e de informação. Então, esse é um item bem interessante. Olha a Santa Ceia aí. E vale muito, inclusive, pela informação. Então, para quem gosta, quer se aprofundar um pouco, por isso as edições especiais e comemorativas são legais. Ringo. Tem um tremendo lançamento. Com... All glories to Sri Krishna. Super legal. Obviamente que ele sai de todo lugar do mundo aí. Tá? Uma primeira edição japonesa. Já não tem a riqueza daquela caixinha. Mas o som é muito legal. Tinha um obizinho próprio. Pra CD. Olha só. E um folhetinho, tá? Simplificado. Eu consigo tirar ele daqui? Consigo. Então, vamos dar uma olhada. Bem bonitinho. Olha aqui. Tem as letras. É uma edição bacana, viu? Por isso, eu a escolhi aqui. Pra trazer informação pra vocês, pra vocês saberem o que é que existe aí no mercado. Tá? Lembrando que o material dos Beatles, pessoal, isso aqui é 0,0003%. Então, é isso aí. Enfim, pessoal, é um álbum complexo, é um álbum complexo, e por isso, ele diz muito, e por isso, ele pode demorar um pouco pra ser compreendido. E se ele puder perceber, né? Nesse álbum aqui, acho que será o professor. Theme Independence, yeah. Ele mostra o que, no fundo, era um álbum blessed, né? da banda. Era o George, tá? Ele tinha uma identidade. Ouvindo Living in the Material World, 50 anos após o seu lançamento, não fica dúvida nenhuma que George Harrison era brilhante e ele sempre vai estar entre os maiores músicos de todos os tempos e no coração da gente também. Então é isso. Obviamente eu espero que vocês tenham gostado e gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês querem mais assuntos de certa forma relacionados aos Beatles? Eu vi que a visualização foi muito boa nas seis bandas influenciadas pelos Beatles. O vídeo anterior é esse. Deem a sua opinião. Vocês querem mais vídeos como aquele? É só falar. Grande abraço pra vocês. A gente se vê num próximo episódio. Até mais.